Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro. Eu sou daquelas pessoas que conhece, Cabo Delegado, porque conhece as minhas mãos. E hoje é um privilégio para mim estar nesta Comissão de Defesa a falar sobre este assunto, porque recordo-me que este mesmo assunto já foi trazido aqui à Assembleia da República bastantes vezes e, quando o fizemos, foi numa situação de grande preocupação, porque nada ou pouco se vislumbrava uma solução para o grave problema que estão a viver as populações de Cabo Delegado. Hoje tenho que dizer que é um motivo de satisfação, porque, apesar de me parecer que a forma como o problema está a tentar ser solucionado não seja o suficiente, acho que está dado o primeiro passo, criou-se já aqui uma vaga de esperança em Cabo Delegado. A presença de militares portugueses na Catembe a dar informação, a dar instrução. A presença de militares portugueses no Chimoio a dar instrução. Terras que eu conheço bem também. Portanto, não preciso escrever o nome delas, porque fazem parte, portanto, da minha vida durante o período que estive em Moçambique. E, para mim, acho que aquilo que está a ser feito, Sr. Ministro, que não pode ser já dado como uma consolidação de todo este processo, acho que muito mais tem que ser feito. O número de militares, sejam nacionais ou de outras nacionalidades, é importante, porque toda aquela província de Moçambique é demasiado apetecida por aquilo que ela representa em termos de valores económicos e que já foram colocadas aqui várias questões por muitos dos Srs. Deputados, mas, em bom rigor, a razão de tudo isto, talvez, ainda não esteja devidamente, ainda não seja do conhecimento de todas as pessoas. Portanto, acho que manter Moçambique e a cooperação que Portugal deve continuar a fazer, ainda com maior intensidade, para que, efetivamente, aquele grupo jihadista e tudo o que está subjacente possa ser combatido e que as pessoas que vivem naquela região da África possam ter a vida digna que merecem. Muito obrigado, Sr. Presidente.